Bem-vindos e bem-vindas ao Podcast Cabeleireiro Chique, o episódio número 3 do Podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região dos Jardins de São Paulo, se você não sabe, tá? Bom, alerta de spoiler, hoje você vai descobrir como a camponesa chegou à princesa de Dubai, tá bom? Antes disso, antes de prosseguir, não esquece de dar um joinha aí, seguir o canal, compartilhar. E comenta, interage, tamo junto, vamos aumentar, divulgar, multiplicar essa comunidade de cabeleireiro chique. Se você conhece algum amigo que não é tão chique assim, convida ele pra cá. Antes de novo, né, da gente continuar, eu quero dar mais um recado. Lembrar vocês que dia, teve uma alteração da data em algum podcast passado, eu falei sobre a data do meu próximo curso. Agora a gente mudou, a data oficial é dia 28 de maio, tá? Eu tô, o Corta Bonito, a edição do Corta Bonito, o melhor curso, né, numa imersão vertical em corte de cabelo. E dessa vez eu tô trazendo um convidado internacional, sal salcedo, diretamente de Los Angeles, o cabeleireiro das celebridades, o cabeleireiro das estrelas, das queridinhas de Beverly Hills, pra você aprender a cortar cabelo. Vamos voltar aqui pro foco, quem eu tô trazendo hoje, né, o nome do episódio eu coloquei hoje, do salão na garagem ao faturamento de milhões. Muito bem-vindo, Bruno Sodré. Antes de mais nada, qual seus pronomes, a louca? Ele é ela, tanto faz, eu sou nominário. Nossa. Tá tanto faz, pode ser, pode ser ela hoje. Muito bem, muito bem-vinda. Obrigado por me receber. Bom, já participou de algum podcast antes? Não. Não? Não, né? Não. Olha, estamos desvirginando hoje. Teremos... Minha primeira vez com você. Bom, eu fiz uma listinha aqui de pautas polêmicas, mas eu quero... Vamos começar na moral, né? Vamos. Sobre como a camponesa chegou à princesa de Dubai, né? Vamos contar a história, o conto de fadas que as pessoas mais gostam de ouvir, né? Pela boca da princesa, vai. Como você quer que eu comece? Comece de onde veio o que come, como vive. Eu até coloquei uma brincadeira aqui, eu coloquei a camponesa, né? A caponesa, né? A caponesa que veio do capão. Eu sei. Bom, eu tenho 36 anos, eu sou Bruno Sodré, cabeleireiro... Cabeleireiro a 11. A 12. Mas... Um baby da profissão. Às vezes eu acho pouco, às vezes eu acho ok. Eu acho que no geral, é... bastante. É, eu tenho 20, é metade da minha carreira. Você tem 20? 20 anos. É, se eu for falar pra você, quando eu comecei sendo assistente de cabeleireiro, provavelmente eu vou falar 20 também. Quando eu entrei na profissão, eu nunca fiz nada da minha vida, a não ser cabelo. Então, pode ser, seria 18 a 20 anos também. Mas, como profissional, uns 12, uns 11. Mas, comecei no Capão Redondo, como a maioria das pessoas já sabem, já conhecem. A história é meio já contada, né? Tipo, eu comecei na lavanderia de casa e a fazer cabelo, literalmente, da minha vizinha. Coisa assim, sem pretensão nenhuma. Eu já sabia fazer alguma coisa que eu aprendia com os meus ex-profissionais, que eu era assistente. E aí, eu meio que usava minhas primas e a família como cobaia. E aí, enfim, fui desenvolvendo minhas técnicas na cabeça de pessoas que me davam oportunidade. Isso há aproximadamente 10, 11 anos atrás. Ó, é, foi em 2009. Foi um período relativamente curto, né? Até você chegar nos... Eu ainda fico meio assim, meu Deus, como tudo foi rápido. Tipo, porque não é uma recordação antiga da minha cabeça. Nós só fazemos anos atrás. Mas 2009, 2009, 2010 foi quando eu comecei a fazer... Não, é, 2008, 2009, 2010 eu tava fazendo cabelo na cozinha da minha casa. Em 2000, até 2013, 2014, eu reformei a lavanderia da minha casa, pedi pros meus pais. Porque aí eu comecei a atender bastante na sala de casa, na cozinha. Tipo, meus pais chegavam em casa, tava eu fazendo cabelo, criança quebrando a casa... Criança, a filha da cliente quebrando a minha casa toda. Você nunca passou por isso? Você nunca passou por isso? Atender em casa, não. Ai, Gabriel, era elite. Não, você sempre foi elite. Você nunca foi... Você nunca atendeu em casa e a cliente... Você nunca atendeu na sua casa? Nunca atendi em casa. Eu comecei... Oi, virou a entrevista. Pronto, a entrevistadora... Eu sou bom entrevistador. Mas eu comecei na Zona Norte... Eu comecei naquele salão do Netinho de Paula, lembra? Negretude Fashion Hair. Comecei lá, depois eu fui pra um salão no Shopping Center Norte. Era um salão do Shopping Center Norte, na Zona Norte. Pra mim, a realidade era um salão de altíssimo luxo, mas hoje eu vendo não era. Era um salão que cortava cabelo a 60 reais. Não era bem do gueto, mas não era do mercado do luxo. Não era barato. Era médio. Era médio. Enfim, vamos contar a sua história naqueles cortes do Netflix. Você já viu aqueles cortes do Netflix? Já viu aquele filme, aquela série chamada Caleidoscópio? Que eles lançaram agora? Que você pode assistir o episódio que você quer. Você pode assistir... De trás pra frente. Do meio pra lá, de uma ponta pra outra, que você sempre vai entender. Eu acho que a minha história é meio isso. Então vamos pegando assim. A gente falou lá do começo. Agora, hoje você... Há pouco tempo você tinha um salão. Hoje você atende onde? Então, pera. A gente vai dar um gap muito grande na cabeça das pessoas que ainda não sabem da minha história. Eu comecei na lavanderia de casa. Reformei lá. Fiz um mini salão, mas eu fiz um salão bonito. Tipo, bem reformado. Bem com cara de salão mesmo. Fiquei lá durante dois anos e eu bombei muito. Eu divulgava muito no Facebook. Você sempre foi... Lidou bem com dinheiro? Assim, você falou que arrumou um salão bonito. Você tinha economias? Como você fez isso? Então, conforme eu trabalhava na sala da minha casa, eu fui juntando dinheiro. Entendeu? Tipo assim, foi meio compasso de mágica. Foi um twist rápido e certeiro. Quando uma gerente do Banco Santander bateu na porta da minha casa. No portão da minha casa. Porque tinha uma placa lá escrito. Faço escova progressiva. Aquela plaquinha famosa que todo mundo conhece. A gerente do Santander bateu na porta da minha casa. E perguntou quem era o Bruno. E aí eu falei que era eu. Ela falou assim, você não tem interesse em ter uma maquininha? Aí eu falei, não. Ela falou, não, mas você faz cabelo e você cobra como? Eu falei, só com dinheiro. Ela, não, você vai vender muito mais. Aí eu falei, não. Ela falou, você tem CNPJ? E eu, o que que é isso? Eu não sabia o que era CNPJ em 2009. Não, 2014. Porque é pior, né? Em 2013. É, mas faz muito tempo. Aí eu falei, não, eu não sei o que que é. Nem CNPJ eu sabia o que que era. Enfim. Aí ela falou, eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir o CNPJ pra você. Você abre uma conta business no Santander. E a gente pede uma maquininha chamada GetNet. A maquininha GetNet tava sendo lançada. Não existia nenhuma outra maquininha no mercado. A não ser a Rede e a Cielo. Logo veio a GetNet. Depois paga nós, GetNet. É, claro. Eu já fiz público pro Santander. Fiz, né? Não, fui pro Bradesco. Foi pro Bradesco. Enfim. É... E aí sim foi a virada de chave, Gabriel. Por quê? Quando a maquininha chegou na minha casa... Eu já tinha um relacionamento muito bom no Facebook. Eu sempre fui uma pessoa do Facebook há anos atrás. Você vê minhas postagens antigas. Eu postava cabelos antes e depois. Numa época onde ninguém fazia isso no Facebook. A galera já começou meio que no Instagram. E eu bombava muito. E eu... E tinha... Era fácil. Porque se você desse um like na minha foto... Minha foto aparecia no seu feed. Facebook é assim. Então você divulgava meu trabalho de graça. Então se eu tinha 200 likes... Eu tinha 200 likes e 200 compartilhamentos no feed de outras pessoas. E assim era um efeito em cadeia. Enfim. E eu também já pagava ads. Visionária, né? Eu era muito. Eu ia na padaria, comprava um cartão pré-pago. Desse cartão pré-pago, eu carregava ele. Colocava ele no Facebook Ads. E rodava as minhas fotos. Porque não era regular. Isso não era comum. Não. Tanto é que deu um bug. Porque, tipo, na verdade, o cartão de crédito não podia ser pré-pago. Mas o Facebook aí não tinha nem entendido que o cartão era pré-pago e aceitava. Tanto é que eu fiquei depois com uma dívida de 700 reais no Facebook durante anos que eu não paguei. Porque eu comecei a rodar um monte. E eles começaram a entender que aquele cartão era crédito, mas não era. Enfim, era pré-pago e não tinha nem dinheiro. E aí... Então, eu não sei. Eu sempre fui muito curioso, então... Intuitivo. Muito. Sabia. Minha caixa de mensagens era lotada. Eu tinha muita cliente. Eu trabalhava muito. Não é novidade pra mim trabalhar muito hoje. Tanto é que eu nem trabalho muito hoje, na verdade. E aí foi rodando e é assim que eu fui crescendo. Eu fui aprendendo a juntar dinheiro. Eu tinha um livro do Harry Potter. E aí eu juntava dinheiro lá. Eu lembro quando eu juntei meus primeiros dois mil reais. Eu achei que eu tava rico. Eu tinha certeza que eu tava rico. Então a gente foi pro Rio de Janeiro de ônibus e eu falei, sou muito rica. Eu era assim, cara. Eu acho que eu era mais... Eu tinha uma cabeça mais simples e humilde do que as pessoas pensam. E eu tenho muito mais pé no chão do que as pessoas imaginam. Quando elas veem só a minha imagem e a vida que eu levo hoje. Eu venho desse passado. Enfim, é... E é assim que foi. Eu juntei um dinheiro. Pedi pros meus pais pra reformar a lavanderia da minha casa. Reformei. Comprei cadeira parcelada no cartão da minha tia. Comprei um lavatório de cerâmica. Que na época eu fiquei tipo... Eu tenho um lavatório de cerâmica. Eu acho que ninguém no Caporrelão não tinha um lavatório de cerâmica. Só eu. Comprei na promoção do Ikezak. Parcelei. Paguei a minha tia. Nesses dois anos realmente foi um boom insano, né? Tipo assim, minha casa era lotada de novo. Só não era lotada na cozinha. Mas era lotada na lavanderia. O que também não ajudava muito. Até quando minha mãe falou assim... Bruno, vem aqui. Aqui na rua tem um lugar pra alugar. Tipo, um espaço. Por que você não leva pra lá? Tipo, é mil reais o aluguel. Só que eu já faturava muito mais que isso. Eu fazia em média. Seis cabelos por dia eu cobrava 399, né? Faz as contas. Aqueles que são da coisa. Cabeleireiro não fez faculdade. Em média. Ah, eu não fiz faculdade. Mas eu também não. Valei mal o ensino médio. É 399. O pacote com corte, mechas e... Seis cabelos. 2.394. Por dia. Então, eu não ganhava mal. É, não. Babadeira. Então, foi fácil pra mim ir pra lá. Eu falei, ai, mas o meu medo era só assumir o aluguel. Mas enfim. Reformei o espaço na rua. Fui pra lá. Lá fiquei um ano, né? Fazer as contas que se trabalhar 5 dias por semana vai dar mais ou menos quase coisa de perto de 50 mil reais, 40 e pouco. É, eu faturava em média, eu lembro, tipo assim, eram uns 42 mil reais por mês na lavanderia da minha casa. Naquela foto do antes, eu faturava isso. Então, imagina. As pessoas... Não é tão assim, tipo, a história da pessoa que veio do nada. Não era tão nada assim. Já tinha uma coisa ali. Eu já ganhava melhor do que qualquer pessoa da minha família. Eles não sabiam disso. Porque eu não tinha carro. Porque eu não tinha melhor do que 99% da população do país. Porque eu não demonstrava, assim, eu não tinha carro. Tipo assim, minha família, parte das pessoas que me conhecem, elas vêm de uma geração onde pra você mostrar status, primeira coisa tem que ter um carro. Só que eu viajava pra resort caríssimo em Salvador, eu ia pro aeroporto de táxi, lá do Capão Redondo. E eu não tinha carro, a minha família só foi entender que eu tinha dinheiro quando eu comprei meu carro, quando eu saí do Capão Redondo, mas eu já tinha dinheiro há muito tempo. Fiquei um ano no Capão Redondo na rua da minha casa. Saí da lavanderia da minha casa, fui pra rua da minha casa. Na rua da minha casa eu fiquei um ano, bombei mais ainda. E aí foi quando eu falei, meu, é hora de sair daqui, porque as clientes já não... nunca foram clientes do Capão Redondo. Brasil de todo lugar. Entendeu? De todo lugar, e aí era muito trânsito, era a estrada Chapsirica, pra quem conhece, é uma estrada muito comprida, né? Vai lá na Terminal Jundias até o Alnasp ali, que é onde eu morava, que é onde era o meu salão. E aí também, tipo assim, não era... era organizado, mas era muita cliente, eu precisava demais. E aí foi quando eu comecei... Você tinha mais algum cabeleireiro lá? Não. Era só você, tinha uma manicure? Só eu, tinha uma manicure, a Sônia. Você não tinha assistente? Muitas. Não, você tinha um assistente. Eu tinha muitas assistentes. Ah, muitas assistentes. Já, porque só na lavanderia da minha casa eu tinha a Andrea, a Bianca e a Suzana. A Bianca e a Suzana foram comigo pra... até quase agora, tipo... A Suzana ficou comigo uns oito anos, né? No ápice do Morumbi eu tinha, tipo, uns oito... uns sete coloristas, por aí. E mais uns cinco escovistas. Eu tinha, tipo assim, era uma equipe muito grande, aí tipo, gerente financeira, blá, blá, blá. Aluguei um espaço ali na Avenida Morumbi. Vi uma casa ali. Pulei de um aluguel de mil reais pra um de cinco mil. E reformei durante quatro meses esse casarão. E coloquei vinte cadeiras lá. Pra mim. Eu... Tanto é que tinha... me mudei pra lá. Não tinha outro cabeleireiro ainda. Não, porque não tinha espaço. Juro por Deus. A gente não ocupava as vinte cadeiras. Dia de sábado a gente fazia mechas no escritório. Porque não tinha cadeira. Tem um lado bom, óbvio, né? Muito trabalho, mas, assim, tinha muito B.O. Tinha muito B.O. Não valia... Assim, hoje, eu vejo assim, não vale a pena, sabe? Não valia... Valeu a pena porque eu aprendi muito. E eu cresci muito com tudo isso. Mas talvez pra mim... E ganhou muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro. Mas pra mim, como uma pessoa... Eu acho que eu esqueci durante um tempo que eu era uma pessoa. Que eu era um ser humano. Eu me joguei tanto no trabalho. Que eu viria uma máquina. Você trabalhava... Tinha época que trabalhava de domingo, segunda... No capão. No capão, na lavanderia da minha casa. Assim que eu saí da lavanderia da minha casa. Eu determinei que era de terça a sábado. E desde então, eu não trabalhei nenhum domingo, nenhuma segunda. Eu não precisava, né? Também, eu não tinha esse tesão. Eu tinha o tesão de trabalhar no domingo e na segunda pra ganhar dinheiro. Enquanto eu tava dentro da minha casa. Sendo que eu nem pagava aluguel, nem nada. É só pelo tesão de estar sabendo que eu ia ganhar dinheiro. Você chegou a entrar em algum momento pra educação? Pra ensinar? É, pra dar cursos. Eu dei curso. Eu dei workshop recente. Antes da pandemia? Ou depois? Na pandemia eu comecei, né? Tipo, na pandemia. 2020. Acho que eu dei meu primeiro workshop. Eu lembro que foi... Todo mundo de máscara. Ou foi um pouquinho antes? Foi um pouquinho antes. Foi 2019. Depois foi 2020. Eu dei uma produtora. Eles me contratavam. E aí eles fechavam tudo. E eu só aparecia e ensinava. Hoje não faz ainda. Eu tenho um projeto de fazer workshop online. Porque eu acho que as pessoas querem bastante. E acho muito cômodo. Você é mais do salão mesmo, né? Do que essa coisa de curso. Não sei, Gabriel. Tudo. Então, é aí que mora o negócio. Eu não sou mais de salão, né? Eu não quero ter... Eu não quero estar num salão. O salão lá se fechou já. Vou continuar, tá, gente? O Gabriel tá toda hora cortando a minha história. Então... Eu tô querendo fazer um negócio do Netflix. Eu tenho certeza que vocês estão amando. Mas a cabeça do Gabriel tem um milhão de coisas. Então. Aí abri na Avenida Morumbi o meu salão. Que é a foto do depois. A foto do antes... É a foto que eu tô segurando no portão da minha casa. A foto do depois é da Avenida Morumbi. Fiquei lá dois anos, né? E lá na Avenida Morumbi, eu comecei a fazer o cabelo de uma pessoa. Que era, tipo, dona de uma rede de shoppings. Vários shoppings famosos em São Paulo. E ela falou... Ela é, tipo, dona majoritária. Só ela. Ela ia com segurança e tudo, assim. Uma coisa insana. E ela falou... Você não quer ter um salão no shopping e tal? Eu nem sabia quem essa mulher era. Ela sentada na minha cadeira, lembra? Ela sentada na minha cadeira. Tipo, segurança na porta. A gerente do meu salão veio até mim. A gerente do meu salão veio até mim, a Cristiane. Na época, ele falou assim... Bruno, tem uma pessoa... Acho que ela é gringa. Ela fala só inglês. Tem um segurança na porta, tá? Depois você vai falar com ela. Eu tinha 20 cadeiras ocupadas. Era um sábado. Lembra? E ela lá, sentada. Tipo, a dona. E aí, eu falei com ela. E ela ficou olhando. Eu trabalhar, olhando, trabalhar, olhando, trabalhar. Falei com ela. Inglês. Eu percebi que ela não falava português. E ela falou que o meu inglês era muito bom. Que era uma pessoa que trabalhava muito bem. Fiz o cabelo dela. Na hora de secar o cabelo, eu desci pra falar com ela. E ela falou... Você não tem vontade de abrir um salão no shopping? E aí, eu falei... Não, muito burocrático. Não tenho. Nunca pensei. Aí, ela falou assim... Ah, a gente pode ver pra você, tal. Falei, qual shopping? Ela citou alguns. Aí, eu não sabia quem essa mulher era. E eu falei assim... Hum, eu sei quem você é. Eu acho que eu já sei o que você é. Ela falou o quê? Quem? O quê? Aí, eu falei assim... Você deve ser vendedora... Você é vendedora de shopping. Você é vendedora de loja, né? Ela falou, não, eu sou a dona. Aí, eu falei... Porque, assim... Dona até ser dona, dona, dona de todo. Tem que me provar. Sim. Aí, eu falei... Eu não me emociono tão fácil com gente poderosa. Não tenho essa coisa do tipo... Eu fico de boa. Eu falei, ah, legal, tal. Ela falou, ó, esse é o telefone do meu assessor. Ele vai entrar em contato com você e a gente conversa. Eu falei, ok. Quando ela foi embora... Aí, eu chamei a menina da recepção. Eu falei, Bianca, qual o nome dessa mulher que saiu? Aí, ela falou o nome. Aí, eu joguei no Google. Aí, já veio uma capa da Forbes. Aí, eu... Puta que pariu. Falei, meu Deus do céu. Enfim. Insano. E aí, eu falei, tá. Agora, eu sei com o que eu tô falando. Conversamos. Logo entrou o coronavírus. E... E aí, não... O projeto ficou parado. Eu fechei meu salão durante quatro meses. Sustentei tudo sozinho. Assim como vários empreendedores no mundo. É... Mas eu ainda tenho pontos de orgulho dentro de mim de saber que eu consegui. Eu tinha, tipo, uma folha de pagamento alta. Eu tinha aluguel. Eu tinha minha vida. Eu tinha a vida de outras pessoas. É... E... Não vou falar que foi... Difícil. A pior coisa da minha vida. Eu lembro que eu fiquei muito preocupado na época. Eu quase não dormia. Eu tive síndrome do pânico. Mais ainda. Eu fui internado no hospital na época do vírus. As pessoas nem sabiam, né. Bolância me buscar em casa. Do Einstein. Eu moro perto do Einstein. A ambulância do Einstein me buscava em casa porque eu tava tendo muita crise. E minha empresa fechada. E as pessoas nem sabem disso, eu acho. Bom, enfim. E aí, eu... No meio da pandemia, uma das lojas do shopping vagou. E aí, eles entraram em contato comigo. E falaram. Bruno, quer ir agora pra lá? Aí, eu falei. Caramba. No meio da pandemia, eu tava fazendo meus trabalhos em Dubai. Então, eu tinha um investimento... É, poderia fazer isso, né. Tipo, não era só... Porque assim que eu reabri aqui em São Paulo, na pandemia, eu faturei... Minha agenda tava lotada. As médicas e as enfermeiras lotaram o salão. Era só médica e enfermeira no salão. Porque era a única galera que tava... Assim, uma das pessoas que tava trabalhando mais. E queria se cuidar. Era isso. Então, minhas clientes, todas as médicas, voltaram rapidinho. Mesmo com o estanciamento social, né. Que a galera ainda queria muito fazer cabelo. E eu, com o trabalho de Dubai, falei. Beleza, aceito. Aí, eu aceitei a proposta. Reformei um mês. Foi rápido, né. No shopping. E aí, eu reformei a loja lá. 420 metros quadrados. É enorme. Encomendei as bancadas lá do Rio Grande do Sul. E encarei mais um business. Eu nem pensei no que eu tava fazendo. E aí, como foi? Não, foi interessante. Você não tem quanto tempo lá? Um ano. Um ano? É. Curtiu? Não. Não? E agora? Não vou mentir. Não, agora minha vida tá perfeita. Agora tá. Na verdade, minha vida sempre foi perfeita. Graças a Deus. É porque eu acho que lá foi mais um aprendizado. De um grande erro meu, assim. Tipo... E tá tudo bem que eu errei. Eu não acho que... Ah, você acha que você errou? Eu errei no timing. Eu acho que eu errei no timing. Tipo... Eu poderia ter esperado um pouco mais. Eu ter pensado um pouco mais no que eu tava fazendo. Pesquisado melhor o ambiente, o lugar. Assim, no geral. Eu não fiz isso. Eu fui mais pela ideia. Tipo, eu tava indo mais pra... Eu tava na Avenida Morumbi. Ao invés de eu ir pros jardins, mais pra cá. Eu entrei mais pra dentro. Eu fui pro meio do Parambi. Aí quem atende... Igual a gente que trabalha muito com internet. Que pega e recebe pessoas de todo lugar. Tem que ser sempre mais pra cá, né? Tem que ser muito mais acessível, né? Porque a gente... Eu achei que eu ia poder mudar o jogo. E que eu ia ser, talvez, um salão índice. No Parambi e no Morumbi. Mas ali eles não consomem isso. É, você recebe pessoas da Zona Norte, da Zona Leste, do centro, de todo lugar, né? É que no Morumbi, sim, no Parambi, pra mim, ao meu ver, não tem um salão. E eu pensei assim, eu vou conseguir. Eu fiz o salão perfeito. Mas as pessoas lá não fazem questão de consumir isso. Elas não consomem isso. Você falou... Você falou aí de... Não, assim, elas vão... Elas têm um bom serviço, eles não. Eu queria toda uma experiência. Meu salão era perfeito, tipo, né? Era uma puta experiência. Mas as pessoas não consomem. E fora, tipo, a ideia também do shopping em si. Coisas, no geral, assim, que me chatearam na época. Quem me segue naquela época sabe. E eu também. Eu tava num nível de estresse... Absoluto. Não vale a pena, né? Tem coisa que não vale a pena. Aí eu, na terça-feira, falei assim, sábado a gente vai fechar. Aí, tipo, tinha uma multa. Quase milionária. Aí eu falei, tá. Vai, vamos embora. Pela minha saúde mental, né? Você tava falando de Dubai, né? As pessoas olham, assim, o Instagram e veem aquela coisa, aquela vida luxuosa, né? Eu vejo... Às vezes, quando tinha as meninas lá no salão... Que hora tem o que quer. As meninas, às vezes, recebiam mensagens no celular. Acho que várias pessoas aqui... Comenta aí se você recebe, já recebeu mensagem no celular, convidando pras Arábias desses negócios muito suspeitos, né? E eu lembro que quando tinha aquela novela Salve Jorge, minhas assistentes vinham mostrar isso. Eu falo, você tá louca? Você não vê a novela? Você não vê pra que que eles levam essas garotas pra esses lugares? Calma, meu bem... Como que foi pra você? Dubai. Dubai é uma história do inconsciente de várias pessoas. Cada pessoa tem uma versão, parece. Dubai foi uma coisa meio simples, ao mesmo tempo, completamente diferente de tudo, assim. Antes da pandemia também, né? Entraram em contato no meu direct no Instagram, uma mulher, tal, meio que da minha idade, falando inglês, tipo, ah, eu quero fazer o cabelo com você, eu quero muito fazer o cabelo com você, eu tô aqui no Brasil, eu não sou daqui, eu amo o seu trabalho, mas eu não abro o direct, assim, eu não abro pra agendar nada, tem o... tem os links, né? Essa pessoa tava insistindo muito, 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 muito. Aí eu abri, falei, oi, conversei com ela em inglês, né, tudo bem, tal, lá, não, quero fazer o... o meu cabelo com você. Eu falei, ok. Aí eu falei, tá, agendei ela ali no direct mesmo. E aí, mesmo, assim, né, segurança, veio ela, a equipe toda, uns quatro seguranças. Um carro preto parado na frente do meu salão, e eu com um cliente, né? E aí eu... ela sentou, todo mundo muito... Chanel, Balenciaga, todo mundo muito, assim, né, perfume, cheiro de riqueza entrando no salão. E eu pensando, meu, quem é esse povo? Enfim, eu conversei com ela, ela fala espanhol, português, italiano, enfim, todas as línguas. Conversamos, ela falou o que ela queria fazer, e ela queria que eu fizesse o cabelo da equipe dela também. Tava assessora, tava um monte de gente. Aí eu falei que eu podia fazer, mas a gente tinha que ver outro dia, porque eu tava com a agenda lotada, tudo. Ela não gostou muito, porque eu tava com as suas clientes. Mas foi embora, e me mandou uma mensagem no Instagram, falando assim, quanto que é pra eu fazer... Quanto que é pra fechar seu salão? Aí eu falei... Aí eu falei, não sei, eu tenho que fazer minhas contas aqui. Ela falou, tá, faz as contas do maior dia de faturamento, você me passa. Aí eu falei com a minha gerente. Aí minha gerente falou assim, ó, Bruno, o maior dia de faturamento é esse. Aí eu falei, então dobra. Aí ela dobrou. Aí eu mandei um PDFzinho, falei, é isso. Ela falou, tá, então eu quero dois dias. E aí tudo começou, a história da caponesa. Aí foi uma loucura. Ela foi com a equipe dela, a equipe dela fez o cabelo primeiro, pra ver se eu prestava. Entendeu? Tipo, as amigas, as modelos e tal. E aí depois, no outro dia ela veio e eu fiz o cabelo dela. No final ela falou, então, eu trabalho em Dubai, eu tenho uma agência de mídia em Dubai. E lá a gente faz várias campanhas pra várias revistas, tipo, Povog, Arábia, Marie Claire, Arábia, Chanel, Watches, tipo, de relógio. Ela faz campanha pra várias marcas famosas, mas lá na gringa, na árabe. Ela falou, eu tenho vários modelos lá, você não tem vontade de ir fazer o cabelo delas, fazer o meu também. Aí eu falei, ah, quem sabe? Aí papo vai, papo vem, ela me levou pra lá uma vez. Eu fui e gostei. Você sempre trabalhou super produzido, assim, montado, não? Eu nunca trabalhei bagunçado, tipo, assim, bagunçado, bagunçado, não. Mas eu sempre passei um corretivo no olho, sempre um cabelo. Se você fosse colocar um ponto que você acredita que encantou todas essas pessoas que chegam, assim, do seu salão, o que você acha que encantam essas pessoas? Sobre mim ou sobre o meu trabalho? Sobre mim? O todo, assim, do seu trabalho, você… O que que me chama atenção em mim, no geral? É, pra essas pessoas, assim, porque, parante, você encanta muito as pessoas. As pessoas têm o desejo de estar lá e vai. Então, eu não sei. É engraçado você perguntar isso, porque eu tava tomando banho pra me arrumar pra vir pra cá hoje. E eu pensei assim, acho que o Gabriel vai perguntar isso. E eu não vou saber isso. Porque eu acho que é um combo. A gente se encontrou num bar essa semana passada, Gabriel. E a gente já tava conversando sobre esse podcast. E eu falei pra você, na mesa do bar, que eu acho que, pelo fato de não ter outra pessoa como eu, tão assim como eu, eu acho que chama a atenção das pessoas, no geral. Ó, dá uma penteada aqui, assim. Ah, obrigada. Isso, vai, arrumou. Gente, não tem coisa melhor do que a pessoa que te entrevista ser um cabeleireiro. O teu feeling. Eu acho que esse combo que eu sou, essa mistura que eu sou, e eu talvez também apresentar um trabalho, um bom trabalho. Eu não acho meu trabalho fora da casinha, excelente, único, do mundo inteiro. Hoje em dia, não tem mais essa. Mas eu acho que tem o seu valor, tem a sua diferença. Se não, não tinha, não tava até hoje no mercado. Mas eu acho que talvez, acho que é porque eu sou quem eu sou, talvez, assim. Eu não mudei, eu não... Eu mudei, mas acho que é uma mudança gostosa de assistir, talvez, pra quem me acompanha um tempo. Mas sem perder a essência, né? Você muda, mas você é a mesma pessoa. É, não tem... Não perde a essência. É, se você... Acho que se você perder a essência, você perde tudo. Com certeza. É, acho que o que eu falo pra eles é que isso que você falou, eu acho que é muito valioso, né? Ah, eu não acho que o meu trabalho é fora da curva, é o melhor trabalho, não sei o quê. Eu acho que isso não é a coisa que mais vale, né? É todo o outro conjunto. Eu acho que, porque se a gente for ver, sempre vai ter uma pessoa que é muito boa, muito, muito, muito boa em alguma coisa. E vai ter outra que não é tanto, mas ganha muito mais dinheiro. Se destaca muito mais, aparece muito mais. Porque tem essa bossa, esse combinho ali, né? É, tem... Só não pode ser muito ruim, né? Tem cabeleireiros que são... Que tem muito mais seguidores que eu. E eles não são parados na rua pra tirar foto igual eu sou. Tipo assim, é ou não é? Onde eu vou, as pessoas me param pra tirar foto. É insano. Eu não sou uma pessoa famosa. Eu talvez não sou conhecido tanto quanto você, quanto várias pessoas. Mas eu tenho um... Existe algum frisson nas pessoas delas gravarem. Porque às vezes, juro por Deus, eu tô acabado. As pessoas... Você é o Bruno? Eu falo, como essa pessoa... Acho que nem minha mãe me reconheceria. Como você me reconheceu? Tem cabeleireiros que às vezes tem bastante visualização. Mas ele, na vez, não é pop. Eu acho que eu sou meio pop. É. Sabe? A minha imagem é pop. Tem uma singularidade, né? Que eu não forço. Tipo assim, se eu não tiver essa... Digamos, eu não preciso disso pra viver. Eu não faço questão do... Do frisson. Eu não faço questão da fama. Definitivamente. É natural. Tipo assim, é. Só é. Nossa, tipo... Na verdade, me amedronta a ideia de ficar famoso. Tipo, eu não quero. Não, mas você é. Mas eu não... Mas tá bom assim. Querendo não, já é. Tipo assim, que nem a galera gosta de mais seguidor. Tipo, eu não quero. Tá bom como... Porque eu tenho paz. Se for pra vir um monte de gente sem noção e tem uma... Já desse jeito, já dentro dessa sua paz, já tem todo o... Eu não sei se desconforto a palavra, mas o frisson, né? De você chegar no restaurante e a pessoa pedir pra tirar uma foto com você. Mas eu não vim. Vim falar com você, então. É fofo. É num tempo... Num nível ok, que nem você tá falando. Se talvez cresça, isso seja um nível incomodo, né? Eu acho que o nível que incomoda é só se você entra com um BBB, vai. Tipo assim, sabe? Esse nível, tipo, de comoção para um shopping todo. Não tem como um cabeleireiro que faz um heels falando... Eu vou ensinar como fazer uma morena iluminada. Tem um frisson de parar o ambiente todo. Mas eu acho que é onde eu vou. Alguém sabe que eu sou... Como você fala lá? Fala de novo naquele tom que você fala. Não. Eu vou ensinar você. Não, eu não vou falar. Agora tá com vergonha. Mas é, tipo... Eu acho que talvez esse cômodi, o seu Bruno... Esse copinho. Com uma imagem. Que você deveria... Ah, eu deveria trazer. Tem aí, ó. Esse é... Depois você filma ali, ó. Vou mandar para o Gabriel para ele colocar no... Uma intersecção do que eu trouxe aqui, ó. Tem mais dois copos desse ali, do outro lado. É, é a assinatura, né? Não tem como. É o que me move. É um chá. É sempre o mesmo chá. É o mesmo chá. Na verdade, é um chá de... Isso é chá de... É refresher. Isso é chá de hibisco com suco de maçã e o extrato da folha do café verde. Como que chama? Refresher. Eu acho que esse é o segredo. É sempre. Nossa, pode ser. Porque eu tomo há muitos anos. Eu tomo há 10 anos. Desde que a Starbucks abriu no Brasil, eu tomo isso. Tem muita vitamina C. Esse é o segredo. Vamos voltar lá para... Para as polêmicas um pouco, né? Sobre o relacionamento no trabalho. Outro dia eu fiz um episódio só falando de relacionamento. Eu dou minhas dicas amorosas para as pessoas não seguirem. Porque eu não sou bom nisso. Eu falo tudo o que eu fiz para as pessoas se verem o contrário. Que talvez dê certo. Porque o meu caminho foi errado. Falei, aonde molha o pão, não come a carne, não tem aquele negócio lá. Sim. E eu não aprendi. Demorei, demorei, não sei. Talvez hoje eu tenha aprendido. Mas eu fui amassado com esse negócio de pegar as pessoas do trabalho. E trouxe minha ex-namorada aqui, a Bel Chimenez. A gente gravou um episódio junto. Eu amo a Bel, Bel. E eu sei que você teve relacionamento no trabalho, mas o seu foi bom, né? Foi, ele está ali. Não, é... Eu conheci o Vitor há nove anos atrás, né? O Vitor a gente se conheceu por aplicativo. Eu morava no Capão. Bem quando eu comecei a fazer cabelo em casa. Era o Grindr, Hornet... Jeff. Escar... É, sugestões aí, ó. É esse que é o que dá certo, tá vendo? O Grindr não dá. Escarf, escarf dá melhor do que Grindr, com certeza. É que hoje eu só uso o Tinder, né? Eu só uso os héteros. Eu não encargo. Mas, é... Conheci o Vitor, a gente começou a namorar. E aí ele meio que acompanhou esse processo inteiro comigo, desde o início. Tipo, eu não tinha nada quando eu conheci ele. E ele não era da beleza? Não. E o Vitor tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos. 17. Eu tinha 20 e tantos. Tipo, 24. Ah, 24 é ok, né? Pouquinho ainda. É. E aí foi quando eu fui crescendo e ele foi meio que acompanhando isso tudo, né? Então, tipo... Nesse processo ele ainda tinha o trabalho dele. E eu tinha o meu. Quando eu fui abrindo o meu salão. Até o meu salão da rua da minha casa. O Vitor trabalhava numa empresa. Quando eu fui pra Avenida Morumbi. Aí a gente foi junto. A gente morou junto e aí ele deixou tudo pra ficar comigo o tempo todo. E aí ele, meu pai e minha mãe me ajudavam no salão full time. Sem fazer cabelo? Não, o Vitor fazia tudo. É, ele não fazia mecha porque ele não é cabeleireiro. Mas tipo assim, ele lavava cabelo pra mim. Ele fazia raiz. Ele organizava as coisas. Ele fazia tudo. Tudo que eu precisava, ele fazia comigo. E aí, tipo, na pandemia a gente terminou. Foi em 2020 que a gente terminou. Ele morava junto comigo na minha casa. E era um relacionamento regular. Assim, um namoro fechado ou não? Era uma coisa mais solta, assim? Não era fechado. Era, né? Obrigada. Não era. A gente tinha um relacionamento fechado. Era só eu e ele. Só que acho que o desgaste... E tipo assim, eu conheci ele. Ele era muito novo também. E a gente passou por vários processos que... Várias coisas que relacionamento... É uma coisa íntima, né? Tem vários detalhes que não... Não tem como você pontuar o que faz um relacionamento acabar ou não. Às vezes, né? E eu acho que ele também tava precisando do espaço dele. Eu tava precisando do meu espaço. E foi quando a gente resolveu terminar em 2020. Só que aí ele foi pra casa dele e eu fiquei na minha casa. Foi bem de boa ou foi? Não, foi um pouco triste. Não tem como. Eu fiquei muito triste. Eu chorei muito. Fiquei bem chateado. Só que ao mesmo... Porque, tipo, ao mesmo tempo o Vitor se tornou meu melhor amigo nesse tempo todo. E eu... Quando eu terminei com ele, eu tinha consciência que ele era meu amigo. Vocês sempre se falavam. Ou não, demorou um tempo. Não, quando a gente terminou, a gente não se falou. Só que, que nem, tipo assim, eu tinha... O Vitor já tinha se entregado muito pra mim e pro meu trabalho ao longo do tempo. Tipo, eu tinha crescido por causa da ajuda de várias pessoas. E ele era uma delas. Quando eu tinha dois carros, eu deixei um carro com ele. Era o mínimo que eu podia fazer, tipo assim, sabe? E aí ele ficou com um carro, eu fiquei com outro. Ele podia... Ele podia ficar até com mais, assim, sabe? Ele que não quis. Ele nunca me pediu nada. O que era insano pra mim. Uma pessoa tá comigo esse tempo todo, ver tudo que eu cresci e nunca... Tipo, às vezes, sei lá, a família dele precisava de alguma coisa, ele escondia. Ele nunca chegava pra mim e falava, ai, minha mãe tá precisando disso. Ai, a gente passou por isso. Ele não falava. E eu ficava puto da vida. Então eu admirava isso nele. Tipo... Zero preocupação com o dinheiro, assim. Se tem, ótimo. Se não tem, pra ele também. Tranquilo. E isso eu acho legal também na amizade. Quando ele foi embora e eu tinha que reabrir o salão, quem cuidava da parte do financeiro do meu salão e coisa de agenda, essas coisas, era o Vitor. Eu tinha que contratar uma outra pessoa pra fazer isso. E eu, na pandemia, quem que eu ia contratar? E outra coisa, o Vitor não tava trabalhando na pandemia. Porque esse tempo todo ele abdicou de fazer uma faculdade. Ele abdicou de investir nele mesmo, enquanto ele investia o tempo dele nele também, né? Porque ele também tinha as regalias de viver comigo. E em mim também, né? Enfim. Então, eu... Pra mim, tava ok pra mim chamar ele de volta, se ele queria trabalhar comigo. Eu falei, Vitor, você quer vir? Você tá bem e tal? Você tá trabalhando? Ele falou, não. Eu falei, você quer vir me ajudar no salão? E a gente separa as coisas? Ele falou, pra mim tá tudo bem. E aí foi de boa? Foi. E aí hoje, cada um no seu rolê? Sim, ele já namorou ex-funcionário meu. Isso é maturidade, né? Muita. Ele namorou um ex-colorista meu. E aí eu tava namorando um outro cara. E aí a gente virou... Os quatro viraram um amigo. Saiu de casal? Sim. Ó. Eu falei pra ele que ele só vai namorar uma pessoa que preste. Porque eu vou arrumar um... Ele só vai namorar um cara que preste, entendeu? Porque eu sou um ex que eu quero ver ele bem. Eu não quero ver... Na verdade, eu acho que eu nunca quero ver nenhum ex-namorado meu mal. Não tem nenhum que você lembra que você fala assim, Nossa, isso aqui não dá. Não, eu só namorei duas pessoas. O Vitor e a outra pessoa. Nenhuma das duas pessoas eu tenho... Eu guardo comigo memórias ruins. É, eu me dou bem com todas as minhas ex, menos uma que era uma demônia. Não vou nem falar. Não, eu já passei por várias situações. Me trai horrores. Eu já passei por várias situações. Mas eu já criei várias situações também. E eu tenho consciência disso. Então ninguém é anjo. Ui, minha roupa abriu. Ninguém é anjinho aqui. Eu tenho consciência que eu já fui uma pessoa muito tóxica também. Então na balança da vida é melhor deixar na igualdade. Cada um com o seu carma. Cada um com o seu carma e vida que segue. Eu só prefiro... Assim, pra mim eu seria amigo de todos. É porque não são todos que querem ser meus amigos. O Vitor aceitou ser meu amigo. As outras pessoas não querem ser meus amigas. É isso, tudo bem. É quando uma pessoa... A pessoa que deixa, o outro é a que fica um pouquinho mais de boa, né? A que é deixada se sente muito humilhada, né? Não sei se é humilhada a palavra, mas a pessoa que é deixada é que sofre, né? Os dois relacionamentos... É que se fode. Então, aí muito nice. Quando o outro termina, que é babado. Por isso que eles não querem. Você nunca foi terminada? Não. Não? É. Então não queira sentir essa dor. Mas eu sofri que nem um filha da puta. Mas eu não terminei. Mas assim, eu que terminei. Eu terminei porque eu sabia que eu tava sofrendo muito, enfim. Bom, no meu caleidoscópio aqui do Netflix, que vai e volta em vários temas, né? Como, vamos lá, no seu plano que não quer... Não sei se isso, mas aí você me corrige. Não quer mais ser cabeleireiro, né? Você falou, não sou mais o do salão. Agora é um empreendedor. Ó, eu me entreguei pra profissão durante 10 anos seguidos. Juro pra você, sem parar, né? Sem parar, Gabriel. Tipo, insano. Eu tinha muita cliente, que nem eu falei. Tipo, eu não parava de trabalhar. Eu me divertia esse tempo todo. Eu vivia a minha vida esse tempo todo. Não foi algo que me privou de nada. Eu conseguia trabalhar e eu conseguia fazer tudo que eu achava que eu merecia fazer. Mas hoje em dia eu gosto de uma vida um pouco mais... Eu acho que eu seria mais feliz se eu... Não, que eu pensei uma coisa aqui péssima pra falar. Porque não vai só, legal. Não, pode falar. Não, tipo assim. Eu acho que eu gostaria de uma vida com menos contato social possível. Entendo. Você sabe. A gente passa o dia inteiro falando com a cliente. É uma troca de energia muito intensa. Não dá pra... Às vezes eu não aguento. Às vezes eu fico tipo assim... Ó, tipo, onde eu tô triste. Pô, se você tá triste ali, você tá... Quantos memes a gente vê em rios aí? Da galera surtando no computador lá, mas tá tipo no computador. Eu não posso. É. E hoje em dia fazer cabelo comigo não é só fazer o cabelo. Não é só o cabelo. É o Bruno, vai conhecer... Um dia desses, a mãe foi com a filha, né? A filha, tipo, se tremendo porque me viu. Toda emocionada. Um milhão de fotos. Existe toda uma comoção quando as pessoas vão... O cabelo tem que estar simpático, carismático. Bonito, carismático, simpático. Sorriso no rosto, senão você é arrogante. Não é nada daquilo da internet. Entendeu? Então é uma pressão, às vezes, que você acha que só um grande artista vai ter. Um cantor. E você é o quê? Você é um grande artista. Então, Gabriel... Você falou que não fosse famoso. Obrigado. É um grande artista. Mas é famoso, grande artista. Mas é no sentido, tipo assim, eu gosto da ideia de ser um artista. Mas digamos assim, um artista que pinta o seu quadro numa sala fechada. Entendeu? Tipo assim, ele tem a sua privacidade, ele consegue criar a arte dele sem barulho externo. Meu problema hoje em dia é isso. Eu acho que a minha cabeça bagunça fácil com muita informação externa. E eu optaria pela minha saúde mental e física. Um trabalho que eu pudesse ter um pouco menos de contato social, assim. O que eu fiz ano passado, depois que eu fechei? Eu comecei a atender menos clientes. Eu fui atendendo um salão no Campo Belo, que você já trabalhou lá. No Criative. E eu abaixei muito a minha agenda. Então, eu trabalhei bem menos. E tive uma qualidade de vida excelente. Aí eu falei, caramba, pra que que eu trabalhei tanto? Não, eu sei pra que que eu trabalhei tanto. Porque eu cresci muito. Eu construí muita coisa. Mas, às vezes, eu fico pensando. Se eu tivesse trabalhado menos, eu também tinha conquistado. Tinha, Gabriel. Tinha. Tinha porque eu trabalhei um ano menos e eu não perdi nada. Eu não perdi dinheiro. Eu não perdi qualidade de vida. Eu não perdi nada. Não, é só você ganhou menos, né? Não que perdeu. Mas você ganha mais. Depende do que que é ganhar menos. Hoje eu tenho só dois funcionários. Você acumulou bastante dinheiro do que você falou que lá. Você não gasta tudo? Ou você gasta tudo? Não, eu não gasto tudo. Não. Mas... Não. Hoje eu sou bem controlado com o meu dinheiro. Sempre foi? Sempre foi. Não. Eu sempre tive a consciência da minha empresa. Do dinheiro da minha empresa, sim. Agora, do meu dinheiro particular, eu tava nem aí. Porque eu sabia que eu ia ganhar mais. Tipo assim, minha agenda lotada. Vou gastar. Bom, mas e aí? Você não quer... Você quer diminuir esse contato social? E aí, qual é o plano pra isso? Trabalhar nos bastidores? Eu explorei bastante. Que nem eu falei. Dez anos de cabelo. Eu tenho bastante conhecimento sobre. Então, talvez, o que eu pensei? Que é um sonho antigo também. É ter uma linha de... De hair care. Tipo... De cuidados capilares. Só que eu quero algo que faça sentido, né? Eu tenho já um projeto montado. Eu tenho... Fórmulas criadas por mim. Eu comecei antes da pandemia. E como na pandemia, durante 2020 e 2021. As indústrias estavam funcionando. Mesmo com o lockdown. Eu tava conversando com os químicos. Eu tava, né? Visitando as fábricas. E tava com... E nesse tempo que tava tudo parado. Investi meu tempo em criar... Fórmulas tipo shampoo, condicionador, máscara, levin. Do zero. Tipo, o cara falava... A gente tem água boricada. Começa com essa água aqui, ó. O que que você quer? Ah, essa vitamina. A gente fez vários experimentos. Vários, vários, vários testes. E aí, eu deixei o projeto. Tá lá, tá paradinho. Qualquer momento, eu... Eu invisto. É porque agora eu tô um pouco mais cauteloso pra... Me jogar em alguma coisa, entendeu? Mas eu acredito que isso aí vai acontecer ou não. Não tá certo ainda. Não, isso vai acontecer. Vai. Isso vai acontecer de fato. Enquanto isso não acontece, eu consigo conciliar a ideia de trabalhar em salão. E aí, quando você virar esse empresário, a ideia é não cortar mais cabelo. Com certeza. É. Na verdade, é não entrar mais no salão, a não ser pra... Falar o Gabriel, a gente... Pra fazer o meu cabelo. É. Fazer o meu cabelo. Faz um corte. Ah, inclusive você podia cortar essa lace pra mim. Vamos. Nossa, quero muito, porque ela tá muito cheia. É da Rafa. Rafa Uckman. Obrigado, Rafa, pelo cabelo. Me emprestou hoje. Mas tá muito cheio esse cabelo. Vou cortar. Não, ele tem que pôr o episódio com uma tesoura. Daqui a sua vez. Ia ser tudo uma live. É. Mas é, enquanto eu não tô com nenhum outro business engatilhado, eu consigo fazer cabelo. É a minha profissão, eu sou grato. Eu não quero passar a impressão pras pessoas que eu tô sendo ingrato com a minha profissão. Ou com a ideia de abandono. Porque as pessoas têm essa ideia, né? É. Elas têm a ideia que, tipo assim... Eles acham que você tem que ficar pro resto da vida. É, quando eu fechei meu salão, um monte de gente falando... Gente, olha a cara... Eu postava uma foto, as pessoas... Olha a cara dele de triste, gente, ele faliu. E eu, gente... Eu falei, tava, tipo... Em Dubai. Então, tipo... A galera achou que eu tinha falido. Muita gente falou assim... Pô, eu comecei um salão por causa de você. E você fecha. E eu falei... Gente, olha a responsabilidade. Responsabilidade. E eu nunca falei pra ninguém abrir salão. Então, para, gente. Não, mas, tipo assim... Eu sempre dei dicas de empreendedorismo. Mas eu nunca falei pras pessoas... Vão lá e abrem o seu. Na verdade, a gente tem que ter cautela. O que acontece é que, assim... Você foi um puta de um sucesso. Fez abrir o salão lá no Capão Redondo. E tá aí faturando seus milhões. E as pessoas sabem disso. O que as pessoas não sabem é que... Um outro um milhão de pessoas abriram um salãozinho lá... E não deram certo. Vocês não sabem que não deram certo. Por quê? Exatamente por isso. Porque não deu certo. Aí ninguém vai ficar lá anunciando... Nossa, eu abri um salão e não deu certo. E aí vai dar 20 mil curtidas... E vai rodar pra todo mundo ver. Não, você só vai saber do que deu certo. Agora, a grande maioria é o que não dá. Então, olha e fala assim... Nossa... Mas quem me segue há um tempo... Sabe, cabeleireiro, que tem o seu salão... Eu nunca apimentei muito a ideia das pessoas irem... Eu sempre falei... Romantizar, né? Que eles falam. Abrir o seu espaço. Eu sempre falei pras pessoas... Gente, existe muito cabeleireiro muito bem sucedido... Em São Paulo mesmo. Tem muitos que trabalham no salão de outra pessoa. A chance é muito maior, né? Do que isso que foi o seu, que foi um caso. Existe uma diferença entre você ser um cabeleireiro de sucesso... E você ser um empresário de sucesso... Um empreendedor de sucesso. Existem... É uma coisa completamente distinta da outra. Eu mesmo... Eu mesmo, se você for colocar... Num... Num tabuleiro aí... Num aspecto maior... Eu não aguentei, então. Entendeu? Foi bom. E olha que eu podia, viu? Porque eu tinha todo... Mas foi bom enquanto teve, né? Eu tinha toda uma rede de apoio, que as pessoas falam. Eu tinha, porque com o dinheiro que eu tinha e com a condição de vida que eu tinha, tudo e o que eu já tinha conquistado, eu tinha pessoa... Eu podia só delegar. Eu podia ter a gerente. Aliás, eu tinha, né? Eu podia os profissionais fazerem cabelo pra mim. Eu podia só levar o meu nome e me tornar um grande cabeleireiro que tem um grande salão, mas não faz cabelo. Mas a ideia do salão... É, eu cheguei a ter uma sociedade com salão, que eu fiquei sete meses na sociedade, tava ficando louco. E pulei fora. Eu não falo isso, né? Na verdade, pra vocês falam assim, ah, eu não vou abrir salão porque não dá certo. Pô, dá certo. Mas é muito menor. Não, dá certo, mas aí tem que ver o que é certo pra cada um. Tipo assim, eu fiquei feliz... Eu fiquei feliz até onde eu fui. Tem gente que... Ah, eu não tava mais, saiu. Eu saí, pra mim tá tudo bem. Tem gente que até onde eu cheguei é pouco. E tem gente que esse... Tem gente que tem muito menos conquistas que eu tenho e ainda acho que eu conquistei é pouco. É. Entendeu? É, cada um é a medida, né? Sim. E aí, tipo, não... Cada um tem a sua visão de sucesso. Tipo, tem profissionais que falam assim... Tem pequenos profissionais que falam assim, ah, pra mim sucesso é ter... Pra mim sucesso é ter a carreira do Romeu Felipe. Ou pra mim sucesso é ter a carreira do Celso Camorra, que é ter vários salões. Entendeu? Ah, sucesso pra mim é ter uma rede igual o Jac e Janine. Pra mim sucesso nunca foi ter uma rede de salão. Não... É ter a cadeira cheia, né? É ter dinheiro na conta, assim. A agenda lotou, aí é sucesso. Não interessa o buraco que você esteja. É, tá com a agenda cheia. Né? Babá, né? Então eu acho que... É isso. Bom, se no meu... Na minha cabeça que eu vou nesse episódio, nesse flow todo desconstruído, mas no que no final vai fazer um sentido... Nossa, a Gabriel usou a palavra flow. Flow é o nome do meu living, tá? Ó, babá, tá vendo? Não pode mais ser. Isso aí é uma... É o alinhamento dos astros, isso. Sim. Os astros estão alinhados. Eu não posso falar. Posso falar. Bom, a gente pode pôr um pouquinho de polêmica aqui pra dar uma apimentada, né? Que os astros estão alinhados. Esse contexto do Netflix lá, que ele muda o episódio... No final a pessoa entende, mas o episódio é meio fora de ordem. Ele é dividido por cor, né? Agora a gente entra no episódio rosa. No episódio rosa, eu vou fazer uma pergunta que as pessoas me fazem. Quando eu falo assim, nossa, eu vou entrevistar o Bruno Sodré. O Bruno Sodré, meu, você sabe que ele fazia programa em Dubai, né? Eu vi ele lá no negócio, as pessoas veem ele com... Ele fala que vai fazer cabelo, mas você já viu nos stories dele fazendo cabelo alguma vez? Mas ele mata com uma malinha. Como que vai pra lá com uma malinha daquele jeito? Não, eu vou com uma super mala pra Dubai. Então, fala como que é esse seu esquema de cafetinagem, de programa que você faz lá. Porque às vezes tiver gente que se interessa. Eu não faço isso. Você facilita o caminho. Não, eu não faço isso. Não, é engraçado. As pessoas acham que eu tenho um sugar daddy em Dubai. Eu não tenho. Eu queria ter. Não, eu não tenho coragem. Mas não, que nem eu expliquei. Eu trabalho com uma agência lá. Quem quiser entrar no Instagram, Signature Element. É o Instagram da agência. E é a Carol que me recebe lá, que é a minha boss lá, né? Então pode ser que eu tenha uma sugar mommy. Ela é a minha sugar mommy. Minha melhor amiga e sugar mommy. Porque é basicamente assim. Às vezes eu chego lá, ela me dá uma chanel. E era cabelo. Você vai fazer cabelo? É, cabelo. Eu faço cabelo dela. É porque eu vou bastante pra Dubai. Porque assim, às vezes eu vou e faço cabelo dela. E às vezes eu vou e faço as modelos de evento. Que tem corrida de cavalo. E aí as modelos... Tem várias modelos que apresentam a corrida. Aí eu faço cabelo delas. Eu sempre faço só a cor delas. Ou às vezes tá tendo uma campanha nova. Tá vendo? Tá vendo? Achei que ia ter um episódio aqui que a gente pudesse colocar 18 mais. Ó, essa parte aqui é 18 mais. Olha, mas com a carreira que eu tenho, a última coisa que eu precisaria fazer é esse tipo de... De... Nada contra, né? Mas enfim, graças a Deus. Eu nunca precisei disso. E eu vou pra lá, principalmente pro trabalho. Mas se as pessoas acham que eu tenho um sugar daddy lá, eu não tenho. Eu tenho uma sugar mommy, que é minha amiga, Carol. Daqui a pouco... Tá com quantos anos, Bruno? Eu tenho 36. Já você é o sugar daddy, tô brincando. Esse ano... Ah, eu já dei você. Já dei você. Bom, deixa eu olhar aqui o que mais tem de pauta. Porque a gente tá... Já estamos encerrando, será? Foi tudo, hein? Foi tudo! Nossa, foi o melhor até hoje. Teve um flowzão entre você. Rolou muito. Eu amei. Foi, eu acho que a gente tem que... A gente tem que fazer outro. É, a gente vai ter que fazer um parte 2. É. Com certeza. A gente vai ter que apresentar, gente. Talvez eu venha apresentar. A gente tem que fazer um sem falar de cabelo. Porque eu já percebi que você tá exasta de cabelo. É, mas a gente tem vários tópicos pra poder falar. A gente pode fazer vários tópicos. Antes de esfriar, eu só vou dar... Eu quero dar um recado antes de você dar o seu. De novo, mesmo que eu dei no começo, que dia 28, eu tenho... 28 de maio, tá? 28 de maio. Chega sal salcedo no Brasil, no Corta Bonito. Sal salcedo, Corta Bonito junto comigo. A gente vai mostrar técnicas de corte a seco. Diretamente com um celebrity hairstylist, diretamente de Los Angeles, Califórnia. Tá bom? Trouxe isso pra dar muito fácil acesso. Pra vocês conseguir fazer o curso, ser o meu curso mais barato. Porque eu quero que isso alcance o maior número de pessoas possível. Porque eu sei o quanto é caro. Não são todo... Não é pra todo mundo que faz 40 mil reais com 20 anos de idade, né? Lá no começo da carreira. Já faturava 40 mil reais. Então, tipo, uma viagem dessa pra você ir buscar conhecimento fora. É uma grana investida, então eu consegui trazer isso e colocar muito acessível pra todos vocês. O link vai estar lá na bio do Instagram ou do arroba cabeleireiro.chique. Ou no arroba Gabriel Underline Deodato. Enfim, qual é... Muito obrigado. Qual é o seu recado final pra audiência? Primeiro, obrigado por me receber. Eu amei conversar. Porque eu acho que toda vez que... Assim, sempre que me chamam pra conversar, um bate-papo assim, sempre eu tenho que contar a minha história, porque eu sei que ela inspira. Mas às vezes eu acho que eu tenho mais pra falar. Do que só o menino que saiu do Capão Redondo e conquistou as coisas. E eu acho... Espero que vocês tenham gostado de ver um outro lado meu que não vai ficar... Eu não vou... Eu falei isso pros meninos. Eu não vou ter uma frase de impacto pra fazer um corte. Pra viralizar, tipo... Eu não vou contar o segredo do sucesso. Porque se você acha que sucesso é um segredo... Então você nunca vai ter sucesso. Onde que tá o segredo do sucesso? Aqui dentro desse copinho, ó. Eu já falei. É isso que ele toma. Nossa, eu falei que eu não ia fazer um corte que eu acabei de fazer, né? Mas é basicamente isso. Se você acha que o sucesso é um segredo, provavelmente você nunca vai ter sucesso na sua vida. Porque não tem segredo sucesso. É um combinado de eventos que fazem as pessoas brilharem. E se você acha... E existem vários níveis de sucesso. E vários lados do sucesso, assim. Eu acho que... Eu conheço tanta gente bem-sucedida que ainda mora no Campo Redondo e tem uma vida maravilhosa. Feliz, casada, com filhos, uma cabeleireira que tem o seu espaço. Enfim, você não precisa achar... Você não precisa me olhar e achar que, tipo... Só se você chegar alguma coisa perto do que eu faço, do que eu sou, você vai ter sucesso. Às vezes você já é bem-sucedido e você nem sabe. Tem que procurar dentro de você. Porque eu não vou levantar a bandeira do heroísmo aqui. Mas eu espero que as pessoas gostem de mim. Eu sei no que eu sou. Entendeu? Achei muito sexy. Virou um corte isso. Não, mas enfim. Obrigado por me receber. Eu amei conversar com vocês. Espero que tenha uma parte 2. E... É isso. Bom demais. Foi um prazer. Amo vocês. Cabeleireiro chique. Fui.